Termina amanhã a Expo Rio Preto 2017, além de uma excelente oportunidade de negócios, o evento também tem muitas opções de entretenimento e diversão para toda a família. De origem escocesa, estes cavalos da raça Clydesdale tem sido uma das atrações mais visitadas na exposição agroempresarial e industrial do interior paulista, que está sendo realizada em Rio Preto. Crianças e adultos ficam admirados com a beleza e o tamanho destes animais. É um porte de cavalo diferente, né, que a gente não vê todo dia, no dia a dia da gente. Então, quando tem um evento desse na cidade, a gente tem que trazer principalmente as crianças já para ir crescendo e vendo, né? Um animal manso e que impressiona, tanto nós grandes como os pequenos também. Eu gosto de cantar o cavalo. Márcio é o único criador da raça no Brasil e diz que as características destes bichos despertaram a atenção dele. Eu vi na TV, né, vi em outros países a apresentação desses cavalos, aí eu fui pesquisar, estudar, vi que eles são extremamente carinhosos, né, e não teve jeito. O artesanato é outra opção, não só de bons negócios, mas também de lazer. Os produtos feitos aqui são verdadeiras obras de arte. Nós temos vários artesões, tá, com várias variedades de artesanato, um espaço legal para o pessoal vir, conhecer o nosso trabalho, né? Dando uma volta pelo recinto, a gente tem ideia do número de atrações que existem no local. E quem escolhe passear durante a tarde na Expo Rio Preto vai encontrar o clima típico do interiorzão, sol e muito calor. Por isso, nada melhor do que uma bebida bem gelada em uma das barracas da Praça de Alimentação para se refrescar. Tá bem gostoso, tá com bastante diversão para os adultos, para as crianças. A gente tá adorando passeio. Além dos animais em exposição que chamam a atenção da garotada, criança adora um lugar só delas. E foi pensando nisso que os organizadores montaram este espaço com brinquedos e monitores para pintar os pequenos e interagir com eles. Quem veio, aprovou. Ah, é muito bom, né? Aqui, eu já vi, quando eu era criança, meus pais já traziam aqui, né? E agora, agora eu tô trazendo meus netos e esse espaço criança aqui é muito bom. A Expo Rio Preto, então, termina neste domingo. Ainda dá tempo de você aproveitar para visitar a feira. Ela está sendo realizada no Recinto de Exposições de Rio Preto e a entrada é de graça. E aí